Escorpião, 13 de setembro, meu baralho das bruxas, meu tarô das bruxas, amei sua primeira carta, quer falar contigo, ei, escorpião, olha lá. O carro, o carro só vai, cara, vai em busca dos seus sonhos, seus objetivos, pra curso, concurso, tá, pra um empreendimento, analisando tudo direitinho, é positivo, busque, resgate seus sonhos, tá, pra estudo, pra o que for, gente, é muito positivo, e em busca de aprimoramento, o carro indo, tá, o carro não para, você só vai parar quando você conseguir, quando você conseguir, você vai arrumar, vai ter um outro objetivo em vista, porque é isso, é sobre isso, ó, sua estrela é linda, brilha, você tem uma estrela maravilhosa, às vezes um pouco inocente em relação a pessoas, sim, às vezes um pouco inocente em relação a pessoas, as situações, sim, também. Fala sobre os seus sonhos, seus sonhos podem se realizar, que só vem confirmar isso aqui, você ainda não começou, comece agora, seus caminhos estão abertos, você já começou, não se preocupe, tudo já deu certo, tá, tudo, resgatem os sonhos de vocês.